Procurando camas e colchões é na Sonoclast. Aproveite porque tá com desconto que vai até 40%. E ele tava me garantindo, Luciano ali, ó, ele sentadinho, tá escondidinho agora, que as marcas que ele trabalha aqui, ele vende pelo menos 17% mais barato do que outras horas. Então venha, confira de perto que é super interessante, né, pra você aproveitar. Essa primeira oferta é um colchão malha em suede, mais box em suede, molas pockets de R$ 1.600 por R$ 1.200 em até 10 vezes sem juros. É bom demais. Agora, pra você que tá procurando outra opção, esse daqui, num tamanho de casal, você vai levar ele, box mais baú, mais colchão, molas pockets, tamanho de R$ 1.38 por R$ 1.88 de R$ 2.400 por R$ 1.290 em até 6 vezes sem juros no cartão. Agora é uma promoção relâmpago, pagamento à vista, atenção, box mais colchão, molas pockets, fibra de bambu, tamanho de R$ 1.38 por R$ 1.88 de R$ 1.350 por R$ 7.99. São três endereços da Sonoclast. Eu amo dormir bem, é o slogan deles. Então você aproveite também e venha dormir muito bem. Hoje a gente tá gravando na rua Abílio Pedro Ramos, número 238 ou 242 na Vila Carolina, aqui pertinho do Jacanã, telefone 2241 7019. Só no Class.